Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, hoje venho falar de um caso que está acontecendo na Secretaria de Segurança sobre a contratação de estagiários, o caso Laiones. Há um ano, a Secretaria de Estado de Segurança Pública firmou um contrato com a empresa Laiones da Silva Nascimento, empresa cuja finalidade é contratar estagiários, estudantes de nível superior para serem lotados em diversos órgãos da Secretaria de Segurança Pública. A empresa de Laiones venceu a licitação no valor global, deputado Souza Neto, de quase 3 milhões de reais e após um ano de atuação suspeita dentro da Secretaria, dentro de um órgão do Estado, a empresa já recebeu quase a totalidade desse valor do contrato, mas deve pelo menos 4 meses de salários e outros benefícios para os estagiários. Estagiários esses que dependem desses recursos para se manterem, para se locomoverem, para manterem seus estudos com dignidade, investir em transporte, além de dedicar, deputado Adilazio, seu tempo e dedicação no órgão, então ali sem receber nada. E pelas denúncias dos estagiários, o que nos foi relatado, a empresa presente no contrato com a segurança tem a sua sede no município de São Roberto, além dessa empresa Laiones da Silva Nascimento, o proprietário abriu mais três empresas com a mesma localidade, com numerações diferentes, como se fossem lotes, mas que não funcionam lá as empresas, lá é o endereço residencial da família do Laiones, dos pais do proprietário da empresa. Não tem placa de identificação da empresa, não tem identificação alguma de nada. Ou seja, é uma empresa de fachada, essa empresa que ganhou uma licitação para contratar estagiários para a segurança pública. Outra problemática que demonstra a falta de fiscalização do governo nesse contrato é a contratação de estagiários que sequer estão cursando uma faculdade. Há exemplos de Ivesson Costa Ribeiro, lotado na superintendência de polícia do interior. O outro caso é a contratação do Frederico Augusto Monroy. Ambos não estão em faculdade, segundo a denúncia dos estagiários, lesados por essa irresponsabilidade do governo, porém, estes contratados irregularmente estão recebendo em dia, deputado Souza. Esses nomes também já foram incluídos em denúncias formais ao Ministério Público do Trabalho. E aí eu questiono, por que a Secretaria de Jefferson Portela não está acompanhando essas contratações? Verificando as documentações legais exigidas pela lei dos estagiários. Isso é grave. Nós estamos lidando com 3 milhões de reais dos cofres públicos. Estamos lidando com pessoas que estão dedicando tempo ao trabalho nesses órgãos. Quando o governo celebra um contrato, ele tem a obrigação de fiscalizar a execução daquele contrato, a partir do momento que ele identifique irregularidades, ele tem que intervir. Esse é o papel de quem fiscaliza. E a Secretaria de Segurança Pública não tem fiscalizado nada. Essa que é a grande verdade. Não tem ninguém na Secretaria de Segurança Pública que fiscalize esse contrato. Pelo visto, não houve cuidado na Secretaria de Segurança Pública diante de tantas irregularidades denunciadas já há algum tempo por esses estagiários que estão nessa Via Cruzes aí já há algum tempo. Já tentaram conversar com o secretário, Jefferson Portela, nunca foram recebidos. Já falaram com outros responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública, também não obtiveram retorno. Agora estão buscando solução, através do Ministério Público do Trabalho, para que o Estado e essa empresa honrem os compromissos assumidos. A empresa já recebeu do Estado quase 3 milhões de reais. Na verdade, já recebeu o montante de 2.147.339,95, do total de 2.900.000. Esse ano já foi repactuado o valor da Bolsa de Estágio, passando a despesa mensal de 275.198,18 para o montante de 303.721,70. O reajuste nunca foi passado aos estagiários. Então, numa demanda judicial, ele terá responsabilidade subsidiária e, na falta do pagamento pela empresa, o Estado será obrigado a pagar o estagiário e vai pagar duas vezes? É assim que funciona no Estado? Por não fiscalizar aquilo que é de sua responsabilidade? É assim que funcionam as contratações no governo? Contrata empresas que não sabem nem se existem ou não? Então, estão aí todos os estagiários aguardando para receber seus meses de salário atrasados, aguardando uma solução. Está aqui todos os repasses que já foram feitos para a empresa do Laiones da Silva Nascimento, os repasses do governo, 183.205, 9.225, 263, 274, 274, 274, 274, 224, 211, no total de 2.147.339, e não passaram para os estagiários há quatro meses sem receber seus salários, a não ser uns ou outros que nem curso superior fazem e estão lotados aí nos órgãos do Estado. É esse o governo Flávio Dino que o dinheiro vai indo pelo ralo e não estão nem aí para o dinheiro público do povo do Maranhão que sofre aí com a saúde precária, segurança precária, tudo precário. Daqui a pouco vem Jefferson Portela fazer um videozinho dando ataque, que de nada adianta esses ataques, ele tem que tratar de resolver o problema da segurança pública do Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.